Fala galerinha do Jogando Casualmente, bem-vindos a mais um episódio do Notícias Casuais, que é um braço, é um spin-off do Jogando Casualmente, onde nós falamos sobre notícias do mundo casual e não casual. E hoje estou aqui, Lucas, com o Jason. E eu sou o Jason, fala galera, e eu não sou o host de hoje. E com a Bia Boa, que é a nossa Gamer Designers. Olá, pessoa. De novo com a mesma intro. Sempre a mesma coisa, tudo igual. Só quero dizer que eu usei o mesmo sample de novo. O Jason, editor do futuro, veio avisar a gente. Pois é. Bom, vamos então, sem mais delongas, sem mais enrolação, para a primeira notícia. Jason, qual é a primeira notícia disso? Eu tenho o desprazer de anunciar a primeira notícia dessa quinzena de fevereiro, que a Nintendo anunciou uma edição Special Edition de Animal Crossing para Switch, que é um Switch azul e verde bebê. Que vai custar 300 dólares, traduzindo em reais, uns 10 mil reais. Não, mas peraí. Nossa. Quando você falou isso aí, eu achei que você estava falando que ia sair um jogo especial, né? Uma edição especial de Animal Crossing. Mas não, é uma edição especial de Switch. É, corrigindo aqui, o nobre deputado Lucas me avisou aqui, vai sair uma versão especial do console Switch de Animal Crossing, nas cores azul e verde bebê. Caramba, calma. Cara. Não, corrigir o problema do console, que o direcional ali fica andando para o lado sozinho, isso aí não arruma não. Isso aí, isso aí não. Isso aí não importa. Não, mas, pô, nove skin, né? Isso que importa. Mostram todos os jogos pagos por aí. Aliás, Jenny All, essa ideia de que o console é preto e o que é a cor dele, o tema dele, é o resto. Porque aí fica muito mais fácil de você aplicar skins, trocar skins, porque é só trocar o controle e pronto. Agora o console tá de outra cor. Realmente. Eu não tinha pensado nisso. Eles foram muito inteligentes nessa parte. Eu tenho também uma outra dúvida, um questionamento que eu vou levantar aqui agora. Pode questionar, deputado. É o seguinte, eu vou trazer nessa mesa, nessa bancada aqui agora, o seguinte questionamento, que é, será que esse Switch aí, ele é a versão atual do Switch, a versão 2019, ou será que é uma versão inicial do Switch e é de um lote que sobrou e trocaram skin? O que será que aconteceu? É, isso é uma boa pergunta, hein, cara? Nossa, espero muito que não seja uma versão antiga que tá com os problemas e tal, mas é possível, viu? Deixei no ar aí. Ah, mas os problemas que tem de joystick, eles não foram resolvidos, né? Na versão nova, ou foram disso? Olha, de acordo com o meu Switch que eu comprei em outubro de 2019, até agora não teve problema. Mas tudo é possível quando se trata de Nintendo. É, veja no que deu, né? Aliás, incrível, porque assim, eles não só trocaram a skin, como tem um casezinho também. Então tá tudo bem. É lógico. Olha só que incrível. Assim, tipo, não é feio, as corzinhas são fofas, mas eles podiam realmente fazer uma versão melhor do console do que pegar uma skin. É, sobre essa skin em si, eu realmente achei bonitinho, achei legal, bacana. Mas eu acho que tem outras prioridades aí, né? É, tipo, lançar jogo de qualidade pro Super Nintendo Online, talvez? Nossa, aí você já pegou pesado, hein? Você tá ligado que os Nintendo Milgram vão ficar bravos. Agora eu vou levar processo. Tome processo. Isso aí, vamos pra próxima notícia? Próxima notícia. Temos uma notícia relacionando Nintendo Switch com o Playstation Remote, que é talvez o Remote Play venha para o Nintendo Switch. O que é uma surpresa, mas... O que você acha disso, você que tem um Switch, Jason? Eu, eu acho que agora o Google Stadia vai chegar no Pure Station. Quer dizer, não, eu falei verdadeiro. Quer dizer que o Pure Station vai... O cara tá bugado, mano. Eu buguei. Agora o Pure Station vai chegar na Nintendo finalmente, o Google Stadia da Sony vai chegar na Nintendo. Eu acho que a Sony tá querendo copiar a Microsoft do xCloud. Ah, isso daí, cara, é só pra gente poder diminuir um pouco dos exclusivos reversos do Switch, né? Que aí vai rodar Street Fighter V, vai rodar um GTA V, entendeu? Realmente. Pra quem não sabe o que é o Remote Play, ele significa jogar jogos por streaming. Ou seja, você vai poder jogar, talvez, possivelmente, num futuro muito breve ou muito longe. No seu Switch, você vai poder jogar os jogos do Playstation através de conexão na internet. Ou seja, vai ficar um lag desgraçado, vai ficar um input delay, você vai apertar e o seu bonequinho vai mexer uns 5 minutos depois. Eu nunca brinquei disso aí, cara. Será que ele não usa rede local quando tá disponível? Ah, não sei. Eu não tenho Playstation 4 pra testar. Então, eu testei uma vez só, logo depois que saiu o Detroit, que a minha casa inteira tava na febre de ver coisa de Detroit, a gente ofereceu pro Calisto pra jogar lá da casa dele. Calisto é o moço que já veio aqui conosco, nossa entidade maravilhosa. E, cara, deu certo. Ele jogou alguns capítulos, os meus pais assistiram comigo e foi ok. Umas horas dava umas travadas e lá também dava, quando tinha que fazer muita movimentação muito rápido, travava um pouquinho, mas ele conseguiu jogar e jogou alguns bons capítulos. Então, você tava me dizendo, Vicky, que você jogou no YouTube Station com um console. Porque você ficou vendo outra pessoa jogar... É o Big Brother. ...no seu videogame e a pessoa nem tava junto com você. Ah, mas eu tava no Discord, eu ficava ouvindo as reações, foi divertido. E Detroit é maravilhoso, não importa o que eu vi. Então, você fez um react de Calisto, então? Eu fiz, eu fiz. Foi incrível. Esperando ele jogar o resto do jogo, inclusive. E esses rumores aí se confirmaram que possivelmente são reais, porque um usuário do Reddit, um fórum da internet muito famoso, vazou várias perguntas que foram feitas a ele usando um formulário de internet aí, pela Sony, pelo site surveysbtrue.com. Um bagulho assim. Ah, eu vendo as perguntas aqui, responde uma dúvida nossa, né? Que a primeira pergunta é a possibilidade de utilizar o PS4 Remote Play num dispositivo sem uma conexão de internet, né? O quanto você gosta dessa ideia? Então, sim, ele usa a rede local. Hum, muito bom. Eu pensando aqui, já que ia dar pra baixar alguma coisa no dispositivo, boa aí. Não é assim que funciona, mas ia ser muito bom. Muito bom. Próxima notícia. Tchumurim! O nosso querido, nosso amado, nosso respeitado, nosso líder, o Kojima, está trabalhando em um novo jogo. Será que é joguinho de filme? Será que é filme de jogo? Será que é filme? Será que é jogo? Aí, Kojima deu pistas do novo projeto dele, porque ele publicou no Twitter uma foto dele comendo um makizushi, é o que a gente chama de sushi comumente aqui no Brasil, enquanto ele está escrevendo o arco principal, o plot. Como é que a gente pode traduzir isso? Mas se é makizraps, por que ele falou que é eromaki? Porque deve ser um tipo de makizushi. Ah, você já está inventando palavra japonesa aí, Jason. Ah, não sei. Você é chinês, você fica inventando palavra para denegrir os japoneses. Quem me ensinou foi minha namorada. Fala com ela. Aleatoriamente, a próxima vez que encontrar vai ser a primeira pergunta. O que é um eromaki? Um eromaki é quando a macro do console dá erro, daí isso gera o ermaki, que é do Mortal Kombat. Agora foi longe, hein? Essa aí, só para quem sabe, hein? Faz sentido. Muito bom, muito bom. Mas voltando ao Kojima aí, ele disse que ele estava escrevendo um capítulo, um assunto lá, um plot. Esqueci como é que se traduz isso, mas ele estava escrevendo uma história. Isso, uma história de um novo projeto enquanto ele estava comendo esse alimento japonês aí. É verdade, cara. Ele deve estar escrevendo qualquer porcaria aí. Porque os caras que inventam histórias, eles escrevem 50 histórias e aí uma só vira alguma coisa. Então, esse cara escreve histórias o tempo todo. Isso não quer dizer nada. Isso é só historinha. É igual os barbichas que fazem um monte de teatro ruim e só publicam na internet os bons. Exatamente. Nossa, a comparação. Muito bom. Perfeito, perfeito. E as pessoas querem muito que o Kojima traga de volta o PT, o Silent Hills, não o PT a partir do trabalhador. Ele não esconde a vontade de que ele quer voltar a fazer, trabalhar num projeto de jogo de terror. Eu fico animado porque eu gosto muito do Silent Hill e eu sinto muita falta do Silent Hill desde o fim dele, né? Que foi, eu acho que, se não me engano, Silent Hill Downpour, que foi o último, em 2012. Longínquo 2012. Jay, você está falando muito já. Está falando muito. Então, a próxima notícia. Para a minha felicidade, ou não, depende do futuro, a Platinum Games está querendo muito trazer de volta Scalebound, apesar de, tristemente, ela depende da Microsoft para isso. Eu espero muito que dê certo porque eu quase comprei o Xbox só por conta desse jogo. Olha só, hein. Porque temos que combinar que uma versão genérica do Dante andando com um dragão gigante é sensacional. E, nossa, eu queria muito, eu queria muito mesmo esse jogo. É, o designer da Platinum, o Atsushi Naba, ele falou assim que, ele falou assim, sobre uma pergunta, né, sobre o Scalebound, ele falou assim, abre aspas, é uma boa pergunta, mas essa propriedade intelectual pertence 100% à Microsoft. Aconteça o que acontecer com esse projeto, não podemos fazer nada com ele, a não ser que a Microsoft permita. Mas é um jogo que adoramos e se surgir a oportunidade, é algo ao qual adoraríamos voltar. Querer não é poder, resumindo. Infelizmente. Só tá querendo. Mandou um cutucar, assim, no Facebook da Microsoft. Exato. Uma pergunta melhor ainda do que essa aí que acabou de ser feita pelo rapaz aí. Eu quero saber qual que é o correto, Platinum ou Platinum Game? Ah, o correto é o que você quiser, cara. Porque é só o nome da empresa. Mas é um nome norte-americano. Mas eles não estão ligando pra isso, não. É, na real, tecnicamente, por ser um nome, depende de como eles querem que você chame. Então, não precisa literalmente estar ligado a como se diz a palavra em inglês. Ah, então hoje eu posso dormir em paz. Mas, ó, Scalebound foi cancelado em 2017 pra minha tristeza incrível ou pra minha felicidade porque na época eu não comprei o Xbox e peguei o Playstation. Triste. Então... Perdemos o soldado. Ah, cara. É que era ou Scalebound ou Detroit, Horizon e Kingdom Hearts. Na época eu não sabia que Kingdom Hearts era pra todos os outros e eu tô bem feliz com Horizon e Detroit. Então, tudo bem. Que absurdo. Mas... Quase vimos uma BKX. Né, não sei. Mas se Scalebound sair um dia é bem, bem provável que eu compre o Xbox. Então, Switch ficará mais pra longe ainda porque prefiro dragõezinhos. Desculpa. Tadinho. Tadinho do Switch. Vou colocar a mulher do Google aqui pra falar Platinum. A mulher do Google falou Platinum. Ah, tem que ser assim, então já era. Inclusive, só um comentário aleatório. Agora eu acabei de perceber, não tem nada a ver com nada, mas eu acabei de perceber que Scalebound é mais ou menos um... Marro Man. Mais ou menos um Last Guardian, só que mais do mal, né? Porque é um dragão gigante e não um pet fofo. Enfim, desculpa. Também quero fazer um comentário aleatório aqui. Vai. Eu estava falando agora há pouco com os ouvintes no nosso grupo do Telegram que, aliás, é t.me barra julgando casualmente. Você entra lá no nosso grupo do Telegram e se diverte com a gente falando bobeiras o dia todo. Publicidade! Ataque de oportunidade. Eu estava comentando que eu estava pedindo uma pizza hoje por WhatsApp e a pizzaria me disse apenas por telefone aceitamos pedidos. Por que a pizzaria tem um WhatsApp, então? Era só isso que eu queria falar mesmo. Próxima notícia. Nossa, realmente, né? Não faz sentido nenhum. O cara não espera nem que a gente dê opções de resposta para a pergunta dele. Ele quer só deixar a pergunta e ir embora. Tchau, pessoal. Isso aí. Fica com isso aí. Tchau. Esperamos vocês no Telegram. Vá no Telegram e responda o que você acha. Por que a pizzaria tem WhatsApp e não aceita pedidos no WhatsApp? Quais são os três motivos principais para os quais uma pizzaria pode ter WhatsApp sem aceitar pedidos? Ah, só pela zoeira. Dois, a atendente quer falar com o Jason. Três, para receber memes. Também. É, eu fiquei mandando uns memes lá para ele. Como assim? Entendi. Ok. Próxima notícia. Um cara, hacker da Nintendo, conhecido como hacker da Nintendo, foi condenado e pode pegar até 25 anos de prisão. E o dito cujo foi o Rian Hernandez de 21 anos. Ele foi condenado a uma pena de 5 anos de cadeia e uma multa de mais... De 21 anos? De 21 anos, ele é condenado a uma pena de 5 anos de cadeia e uma multa de mais... Cadeia. Cadeia. Cadeia e uma multa de mais de 250 mil dólares. Parabéns. Ah, eu não sei falar espanhol. É, ele foi condenado a uma pena de 5 anos de cadeia e uma multa de mais de 250 mil dólares porque ele invadiu e compartilhou informações privadas do servidor da Nintendo. E essa sentença dele de 5 anos pode se agravar até 25 anos de acordo com o título da notícia porque também foi encontrado no celular do cara um monte de material relacionado à pornografia infantil. É, eu acho que não tem muito que a gente possa comentar, né? Exceto, bem feito, tem que se ferrar e acabou. Exato. E esse cara aí já é um bandidinho reincidente porque desde os 17 anos dele parece que ele já se envolve com coisas criminosas. Bandidinho. Quero que a justiça seja feita. Phil Spencer colocou óculos e viu Amazon e Google como os seus principais inimigos, seus concorrentes, sua batalha interna e externa na sua companhia. diferente da Sony. O que será que esse cara tá querendo dizer com isso? Será que ele tá querendo dizer que a Sony é bicheira? Ele está ofendendo os Playstation 1000 grau? Será? Será-se? Eu acho que ele disse isso aí porque justamente porque a Sony não tem um serviço de peso como o Game Pass. É porque a Sony é fitness, né? Ela não vai ter serviço de peso. Ah, badum. A empresa que faz crossfit. A Bia até ficou quieta. Tô digerindo a informação. Ela tá tentando entender porque eu demorei um pouquinho também. Bom, ele falou o que ele sempre fala, né? Normal. Falando que a Sony e a Nintendo estão pra trás, que a Microsoft é top das galáxias, que eu suspeito que ele fala isso daí porque ele trabalha lá. Eu tenho a sua suspeita. Pode ser que eu esteja enganado, entendeu? Mas eu acho que ele fala isso aí porque ele trabalha lá. Olha, pode ser uma possibilidade. Eu sou obrigado a defender o tio Phil Spencer porque ele tem razão quando se trata de Xbox porque a Xbox oferece atualmente o melhor serviço para os jogadores da Fegão Médio. É, pode ser o melhor serviço mas não tem os melhores jogos, né? Drop the mic. Porque não. Game Pass tem os melhores jogos. Qual que é o jogo do ano? Fala pra nós aí, parça. Overcooked 2. Nossa. Entendi. Overcooked. É, eu só espero que o Control saia no Game Pass que eu tô muito ansioso pra jogar. É, eu tenho vários aqui, né? Tem o do Playstation tem o do Super Nintendo tem o controlinho daqueles piratinha USB igual de Play 1. Ó, você fala pra mim que o Xbox não tem jogo. Quantos jogos exclusivos de peso, dessa vez sem trocadilhos que a Sony tem? Cara, se você quiser eu puxo aqui na lista mas eu tenho mais o que fazer tá ligado? Nossa. Até por conta de números, cara. Se você falar em números de jogos exclusivos tanto exclusivos completos quanto exclusivos em relação a consoles no Playstation 4 tem mais exclusivos então na hora de falar de jogo exclusivo cara, não tem muito o que discutir não, viu? Playstation tá ganhando aí. O que eu realmente concordo sempre falei isso é que na questão de interface na questão de usabilidade de atendimento ao consumidor funcionalidades realmente Microsoft sempre esteve muito mas muito à frente desde o do Xbox 360 lá a interface já dava um banho fácil na plataforma do Playstation 3 e eu imaginei que talvez a Sony tivesse alguma coisa a aprender com a interface do Xbox 360 mas eu estava errado eles não aprenderam nada e a interface do Playstation 4 é lamentável A única coisa que eu gosto da interface do Playstation 4 é que dá muito espaço pro meu plano de fundo ficar lindo É verdade no Xbox as coisas ficam tomando a tela, né? Pois é Não só o Xbox tem isso como superior como também o preço principalmente os servidores de jogar online porque pra quem não sabe a Microsoft tem vários servidores aqui no Brasil ao contrário de Sony e Nintendo, né? Eu joguei muito pouco no PS4 online mas quando eu joguei eu não tive lag não tive problema não, mano talvez outras pessoas tenham experiências diferentes É, pessoalmente eu também não tive problema mas da mesma forma eu joguei bem pouco online então, bom Tem que acabar online Vocês dizem isso porque vocês não jogaram ainda Nintendo Switch online Ah, mas daí deve ser ruim, né, cara? Começando pelo número do ICQ que você tem que adicionar o amigo Ah, eu tentei jogar essa semana aí o Mario & Sonic e a The Limp Games 2020 top 2020 lá e deu um lag desgraçado que eu vou te contar tava impossível jogar com o pessoal dos Estados Unidos e da Espanha Ah, outra coisa que é melhor também é o controle do Xbox, né? Que é muito melhor o melhor controle já feito É, o controle empresas preços dos jogos dos serviços É, só perde nos jogos, né, cara? Nos jogos não tem como, não não tem um Miranha não tem um Street Fighter 5 aí você vem aqui querendo trocar ideia comigo não dá, né, parça? Eu mando embora pra casa Miranha sai fora eu pego meu Gears of War e vou embora Que Gears of War? Jogo porcaria, cara pelo amor de Deus Force Horizon Isso aí é um jogo porcaria que a Microsoft fica fazendo forçando esse jogo aí entendeu? Stop making these wars It's not gonna happen Gears of War It's not gonna happen Stop this Todo mundo entendeu o que você falou Isso, eu falei para de forçar essa parada vaza daqui vaza, vaza, vaza Nossa, mas esse episódio já tá muito poliglota teve explicação de japonês teve espanhol agora teve inglês tá incrível Hajime É que eu e o Jason a gente fez física a gente quer se amostrar Ah, entendi, tudo bem Amostra língua Nossa Amostra de fezes Socorro Eu ia falar alguma coisa que eu acabei de esquecer Tudo bem Depois dessa Próxima notícia Falando sobre o Game Pass do Xbox Temos agora Final Fantasy XV Wolfenstein Nossa, eu nunca joguei Wolfenstein Agora que eu percebi que eu posso jogar Desculpa Nossa, que exata escandalosa foi essa Desculpa Estourou tudo aí Ai, desculpa 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 Ela ficou muito animada com o Wolfenstein Ela ficou animada que ela nunca jogou Eu nunca joguei mas eu sempre achei o nome lindo Eu não sei nem do que que é É um nome em, sei lá alemão e aí do nada tem um Youngblood na frente É, tudo bem Acontece E também Death Squared que pessoalmente eu sempre quis jogar então eu tô feliz que agora eu vou poder Em breve um review de Death Squared É a morte encaixada E dá pra jogar de 4 então a gente pode jogar 4 jogadores nós 3 a gente sequestra alguém aí pra jogar junto e aí já é Essa frase solta não pega muito bem É, você pode jogar de 4 morrendo Death Squared Por que Squared? Por que que é em quadrada Death Squared São quadradinhos né Isso Eu já joguei Eu tenho esse jogo aí inclusive vou lançar um review mais pra frente que eu tenho ele faz uns dias umas semanas na verdade Ele se trata de duas experiências de laboratório que são dois quadradinhos daí fica lá o cientista narrando o tempo todo conversando com o computador enquanto eles vão passando desafios da fase e você pode personalizar os seus quadradinhos você pode colocar uma cabecinha de sapo nele uma cabecinha de cocô uma cabecinha de pintinho de galinha e o jogo se trata principalmente de você resolver vários quebra-cabeças e cada analógico você controla um dos bonecos um dos quadradinhos Nossa cara deve ser difícil demais De um é difícil De um é complicado mas se você jogar de dois é normal os controles funcionam cada um controla o seu Ufa Pô, vamos jogar isso aí eu quero hein É, esse jogo é legalzinho é legalzinho só não tem online pena Ah, ele tava na minha lista no Playstation mas eu acabei não pegando e aí passou a promoção eu deixei de lado Esse jogo aí o Death Squared ele é índio não é não? Ele é índio Hum nativo-americano Entendi Mas Tá bom A coisa boa também que agora o Jason vai entrar pro clube do Final Fantasy XV trate de jogar É, inclusive eu baixei o Final Fantasy XV tinha uns 65 gigas mais ou menos e eu sequer iniciei o jogo ainda pra falar a verdade e o outro jogo aí a gente tem um review nele no site que é o Wolfenstein Youngblood e pra quem não sabe se fala Wolfenstein o cara mande né o cara é mito agora teve alemão mas você falou errado cara que eu falei errado você falou muito calmo pra vocês não esquecerem também fica a dica aí fica a lembrança de que a Plague Tale Innocence entrou recentemente no Game Pass joguem jogo indie maravilhoso da Asob Studio isso aí próxima notícia pra alegria da criançada Power Rangers Battle for the Greed passou a oferecer a função de opa errei a palavra a função de crossplay não é cosplay não confunda com cosplay onde as pessoas vestem seus personagens favoritos o jogo agora permite você jogar entre plataformas diferentes o multiplayer então você vai poder bater nos seus amigos jogando Nintendo Switch e um Playstation 4 por exemplo todo jogo que tem skin oferece cosplay então é o que? ah pera não não entendi o Lucas tá me distraindo tudo bem e o crossplay foi ativado nas plataformas PC Playstation 4 Xbox One e Switch então o negócio saiu pra tudo saiu todos podem jogar juntos sem brigas e todo mundo zoando Switch que tá rodando 30 FPS eu não acho que deve ser muito bom não cara e eu falo isso com um pouco de tristeza porque seria legal um jogo bom dos Power Rangers eu não sei se eu queria saber disso em primeira mão assim isso aí então vamos pra próxima notícia chuburi burin Daymare 1998 vai chegar ao PS4 e ao Xbox One e esse jogo aí pra quem não tá ligado é um clone uma cópia uma duplicata de Resident Evil é maravilhoso é uma cópia do primeiro Resident Evil é isso mesmo? ou tô enganado? você está enganado porque ele veio antes de Resident Evil 2 Remake ele foi a inspiração da Capcom de fazer finalmente o remake de Resident Evil 2 porque eles viram sentiram uma ameaça viram lá da esquina eita fera os caras ficaram no dungeon? cara esse estúdio aí se não me engano ele é um estúdio italiano os caras são muito fãs da saga Resident Evil e eles viram tava demorando muito pra sair um Resident Evil 2 Remake e eles resolveram fazer por conta própria né? caramba Capcom foi lá e sentou e já que é uma empresa italiana por favor alguém fale em italiano só pra né? continuar o que já virou a honra desse podcast tutti buonacenti muito obrigado dei mary em 1998 isso aí é o Mário já mano muito obrigado agora dando quando vai chegar no russo aqui inclusive também teremos review desse jogo aí em breve no nosso site hein? jogandocasualmente.com.br quem está fazendo é o Robert abraço aí Robert Robert do Pânico? não Robert do Jogando Casualmente ah tá achei que era o do Pânico abraço pro Roberto Robertinho Robertinho da rua de trás que tem a bola de capotão meu Deus eu sei o que é isso você não sabe o que é bola de capotão cara? não sei mas foi engraçado meu Deus cara que isso nossa Jay você não jogava futebol na rua não? não só ficava em casa fazendo jogos no computador bola de capotão é uma bola de futebol que ela é mais resistente ela é melhor bem feita dá pra jogar mais na rua e é mais parecido com a bola de verdade é empolgante é muito legal então tá fica assim acredito em você isso aí era caro ninguém tinha isso aí por isso que eu não conhecia eu era pobre pobre coitado por isso que ele tinha 30 videogames é exatamente próxima notícia e com essa linda introdução vamos falar de coisa boa vamos falar de meme o visual novo do professor Carvalho de Pokémon virou meme na internet e realmente tá uma coisa assim mereceu né? menes tipos de carinha são é uma coisa absurda de ruim meu Deus quem que inventou quem que aprovou esse The Zinger do professor Carvalho meu Deus esse professor Carvalho ele tá tipo um tiozão querendo ser jovem né mano tá muito não o melhor que eu vi aqui é aquele cachorro que tem um um pelo muito comprido e uma carinha pontuda tá igualzinho cara o cabelo do professor Carvalho é a Priscila do da sim como é que chamava mesmo esqueci o nome era Bom Dia e Companhia não não o que? TV Colosso TV Colosso isso pô vai ver que é uma referência o pior é que tem uma Priscila no Bom Dia e Companhia também né sim por isso que eu falei Priscila e Yudi abraço Yudi queremos você aqui a gente promete não falar de Playstation se você vier Yudi a gente esqueceu de especificar que esse professor Carvalho pode ser encontrado no aplicativo Pokémon Home que é tipo o Google Home não nada a ver é um lugar onde você paga uma assinatura mensal ou anual acho que é anual cara pra caramba e você consegue guardar os seus Pokémons Pokémons? ah tinha no 3DS já ninguém paga isso aí né tá maluco quem vai pagar isso? então é pro Brasil vai sair muito caro o valor não lembro quanto que era acho que é 5 dólares sei lá não lembro exatamente ou é 20 dólares eu acho que é 20 e se você baixar isso aí no celular você pode escolher um Scorbo Bassaur ou um Charmander e se você baixar no Switch você ganha um Pikachu é isso mesmo? é isso mesmo o Pokémon Home eu ia falar Google Home os designers do jogo Pokémon já estavam estragando os designers dos Pokémon agora estão estragando o personagem também é um absurdo ah mas a atualidade tá aí pra estragar as coisas né que a gente gosta é verdade Pokémon também tá aí pra ser estragado próxima notícia e a maravilhosa Xbox Live da Microsoft colocou vários e vários jogos em promoção de Xbox One e de Xbox 360 alguns jogos estão com desconto de até 75% no valor original deles e eu quero destacar aqui um jogo que está extremamente barato que inclusive eu comprei só pela zoeira mesmo que é o Tom Clancy's The Division 2 que está por apenas R$ 9,95 então corra e compre já o seu pra gente jogar online aí e adiciona lá minha gamer tag que é Jason Minhong que é meu nome completo vamos ver o que no gamer do Jason não é verdade esquece que eu falei com isso ele quer dizer vou apagar mentira acho que cara destaque nisso aí jogo massa eu acho que é o do Crash né cara que tem o Crash de corridinha pá é muito legal tá o pacote do Crash N.C. Trilogy com o Nitrofield tá R$ 164,45 mas são dois jogos se você contar a trilogia dão quatro jogos então tá bacana e o Resident Evil 2 também que é um ótimo jogo é e se você gosta de Spyro ou Espirro Dragão Espirro da Activision também Espirro de Dragão tem o pacote do Espirro e do Crash Team Racing aí o novo Crash de corridinha e o Crash Trilogy não 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 é só o Crash N.C. Trilogy e o Espirro não 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 eu sei muito bem não não em cima tem o pacote triplo Crash mais Spyro inclusive eu achei incrível porque eu sei que é mas não tem o de corrida tem sim o de corrida é embaixo tem sim não sei nesse pacote acho que não tem não não tá escrito Lucas eu estou falando com propriedade aqui ah você já comprou registrado no cartório você comprou e com escritura eu abri aqui pra ver é realmente tem o tem o de corrida sim você não comprou você não comprou como é que você tem certeza tem o de corrida sim viu não mas tem que comprar você comprou ai socorro meu Deus do céu vou jogar uma pedra inclusive eu sei que o nome é pacote triplo porque vem três jogos dois do Crash e um do Spyro mas eu achei muito engraçado que é pacote triplo ai tem dois nomes a pessoa não sabe contar a galera não consegue né falhou miseravelmente achei muito bonito a Microsoft não sabe contar episódio 78 nossa pois é e também outros dois jogos de Xbox 360 que estão extremamente baratos que é o Resident Evil Cold Veronica X tá por apenas 7,80 é um jogo clássico da franquia e o Hasuras Wrath que é um jogo que parece mais um anime do que um jogo mas tá por 11,80 ó tem um bundle do Beat'n'Up da Capcom que tá feroz também 30 conto baratinho e tem online ainda tem multiplayer local e online até 4 jogadores na live é maravilhoso cara muito bom mas quais jogos que vem nessa coletânea da Capcom vem Final Fight Capitão Comando o King of the Dragons Knight of the Round e Warriors of Fate isso aí ah não tem mais dois ainda que é que escreveu de uma forma burra que é o Armored Warriors e o Battlestick escreveu de uma forma muito burra peraí que eu preciso ver isso muito bom hein jogando casualmente também informação nossa realmente escreveu de uma forma burra né ok tudo bem então pessoal que tem Xbox aí ou que planeja ter Xbox um dia também você pode ir comprando já os seus jogos deixando na sua fonda pra um dia baixar o Jason o Jason ninguém faz essa loucura que você fez cara de ficar comprando jogos sem ter video game só as pessoas sãs e inteligentes isso não faz sentido cara faz total sentido ah claro que faz compre você também sua Xbox One gente compre jogo de PS4 sem ter PS4 também é uma ótima ideia eu acho eu acho válido não compre a concorrência como assim você trabalha na Microsoft agora ou é seu comprado seu vendido estão me vendendo aqui o cara foi comprado pelo sistema palhaçada oferecendo um valor bom estou vendendo palhaçada palhaçada realmente a Criterion Games tem de volta em suas mãozinhas a franquia Need for Speed e é só isso mesmo nossa que animação meu Deus só isso acabou próxima notícia que absurdo vai mal gente cagou pro Need for Speed descaso com a franquia Need for Speed descaso com a busca da velocidade exatamente como dizia meu pai quando ele era da uma igreja pentecostal ele falava que era sede por velocidade faz sentido essa tradução faz sentido ele falava que era sede por destruição ele misturava com Destruction Derby que é outro jogo eu acho que ele confundia o jogo mesmo mas pra quem não sabe a Criterion Games foi quem desenvolveu um dos melhores jogos um dos melhores jogos da franquia Need for Speed que foi o Need for Speed Most Wanted que é pra mim realmente é um dos melhores jogos da franquia e espero muito que Need for Speed volte com tudo porque os últimos aí não estão sendo muito bons o Most Wanted realmente era feroz cara eu joguei ele no computador na época comprei pirata porque eu era uma pessoa errada era uma pessoa antiética e imoral hoje em dia eu não faço mais isso mas eu era adolescente eu não tinha dinheiro e eu era burro então eu acho que quando você é adolescente eu acho que você tem carta branca pra falar porcaria e fazer porcaria ah não um adolescente imoral bandidinho e que fazia corridas ilegais no Need for Speed bandidinho bandidinho fugia da polícia no jogo Need for Speed é jogo de bandido pra quem não sabe é jogo de bandido hoje em dia eu vou jogar mas aí quando a polícia me para eu mostro o documento Need for Speed hoje em dia eu paro no semáforo isso aí então próxima notícia Capcom trouxe jogos com até 75% de desconto no Switch e 3DS 3DS que já tá morto aí né 3DS tá tá morto enterrado mas o Switchão da massa tá aí tá de pé o patrão ficou maluco o patrão ficou louco o senhor Capcom Capcom tem uns jogos aí como o Mega Man coleção legada Resident Evil Revelações e Super Street Fighter com a 3D edição essa música sertaneja e nessa loucura de dizer que eu te quero vou negando as aparências eu sei eu não tenho background musical eu tô muito perdida meu Deus se eu não conheço evidências caramba me desculpe não isso aí foi mal isso aí foi pretty than bad desculpa shame on you shame on you é ó só não vou falar dos preços dos jogos aqui porque não tem o valor deles em reais hein só tem em reais é só o valor deles em reais não praticado no Brasil se você traduzir é só multiplicar por 10 é verdade ó vou falar o preço de alguns jogos aqui o Devil May Cry pra Switch tá de 19 dólares por não de 19,99 dólares por 14,99 o Dragon's Dogma Dark Horizon tá de 29,99 por 19,99 e o Mega Man 11 tá de 29,99 por 14,99 são bons preços né cara é agora o resto não sei se vale muito não ah o dos 3DS aí tem o o legal e o Street Fighter 3D tá 5 dólares 4,99 ô vintão em vintão reais não mas aí com IOF dá 3.500 é verdade Lucas aproveita que você comprou um 3DS de novo aí compra esse jogo favorito seu aí eu não cara eu nem tenho conta nesse negócio aí já morreu já também não tem porque falem seu falem seu tadinho que Deus o tenha isso aí então próxima notícia o Diabo Pode Chorar pra Switch terá um modo corpo e local exclusivo pra quem não sabe quem que é o Diabo Pode Chorar é o Devil May Cry que todo mundo chama de Devil May Cry o demônio do meu choro ele vai ter um modo exclusivamente dessa vez não vai ser uma exclusividade reversa que vai ser lançado para o Switch então pela primeira vez na televisão poderemos ver esse jogo jogado em duas pessoas que eu não imagino como é que vai ser é o Diabo Pode Chorar 3 né no caso isso isso Special Edition para Nintendo Switch para o Nintendo Troca isso Nintendo Troca é será que cada um vai ficar com um personagem e vai fazer as missõezinhas juntos talvez como é que é o nome do irmão do Dante mesmo é o Virgil Cláudio o Cláudio é o Virgil e o Dante o Matt Walker falou que na verdade vai ser possível jogar com o Virgil ou com o Dante e os combates serão no The Bloody Palace que é um um dos modos de jogo que está aí faz bastante tempo então faz sentido ah peraí então não quer dizer que o modo história vai ser cooperativo é isso? acho que não acho que vai ser aparentemente vai ser só no nossa agora acabou de estragar o meu minha esperança estragou falem seu se você quiser você pode tirar essa parte para você ficar feliz ainda aí você finge que você não ouviu prefiro lutar contra a realidade então vai ser um modo arena tosco para você jogar as duas pessoas você trazer um amigo e fazer a desgraça dele acontecer é pelo menos vai dar para usar o Pro Controller é o controle de 500 reais da Nintendo isso nossa consegue ser mais caro que o controle do PS4 que eu já acho muito caro o controle de 500 reais que não tem nenhuma saída para fone de ouvido pelo amor de Deus aliás no ranking aí de caro primeiro veio do suitão depois o do Xbox depois o do PS4 do PS4 direto tem promoção acaba saindo mais barato que o do do Sony mas a briga é boa o preço é semelhante controle do Xbox One que no caso é o melhor controle já feito na vida isso the best controller isso que oferece pilha aliás pilha ou bateria fica a dúvida você escolhe se você é um cara louco que gosta de baterias você é o viciado nas baterias o cara louco quando ele vê um controle de bateria ele perde o controle você pode usar tem um negócio que chama comprar você vai e compra a bateria e coloca ela no controle aí se você for um viciado que gosta de bateria que fica viciado igual você tá acontecendo o cara tá louco o cara não vê a hora de comprar um negócio que armazena energia que vai parar de funcionar em dois anos então você pode fazer isso aí fica à vontade isso aí por um mundo movido a pilhas especialmente quando você pisa em cima dela ela rola assim aí você se move nossa tristeza e ai que dor também quero Nintendo se vocês estiveram ouvindo esse podcast Nintendo se vocês estiveram ouvindo esse podcast eu peço também que lance um Nintendo Switch movido a pilha cara eu ia usar muita pilha mas você é louco ia umas 10 umas 10 pilhas acho que não tipo assim pode ser bateria só que faz bateria removível então usa aquelas baterias aquelas baterias grandes que tem dentro dos módulos de bateria de notebook que aquilo ali é fácil de achar pra trocar né a reposição é tranquila não precisa ser pilha pilha né pode ser uma bateria que não seja proprietária já resolve sim porque senão vai acabar igual eu que liguei pra uma assistência técnica de São Paulo que eu não vou falar o nome mas quis me cobrar 450 reais pra trocar a bateria do Switch então aí começa a ficar complicado né nem pensar o que eu vou fazer se eu prefiro morrer do que perder a vida é aí fica igual o PSP hoje em dia que não tem mais bateria né porque aí vão falar ah não mas tem no AliExpress tem mas dura 5 minutos a bateria do AliExpress exatamente só então a gente encerrou a primeira quinzena de notícias fechou só aí a gente agora dessa vez a gente foi certinho dia 15 dia 16 que teve uma vez que a gente lançou notícias casuais que não completou a quinzena a gente bobeou deu mole e Lucas se você quiser colaborar com a gente se você acredita no nosso projeto e acha que a gente merece de alguma forma como é que você faz pra colaborar financeiramente conosco ah você pode transferir pra minha conta é Itaú 8489 154-230 pode transferir fica à vontade pode mandar quanto você quiser não mas sério mesmo na verdade você precisa baixar o aplicativo PicPay que é um aplicativo maravilhoso que serve pra você fazer pagamento de qualquer coisa é um aplicativo maravilhoso você paga boletos com ele você paga um monte de coisa dá pra você parcelar a fatura do cartão de crédito com o próprio cartão de crédito é muito útil esse aplicativo você consegue também pagar em toda maquininha que é selo tem um botãozinho ali na hora de pagar que eles mostram um QR Code na tela você lê com o celular e você paga com o cartão sem estar com o cartão uma vez você me salvou eu tinha esquecido a carteira em casa eu também eu vou falar isso eu tava com o celular e aí eu falei vixe velho esqueci a carteira e agora como é que eu faço e aí por sorte cara era Cielo a maquininha do lugar aí eu consegui pagar cara eu me economizei uma viagem grande aí então é muito útil você ter isso daí é uma salvaguarda que pode te salvar quando você menos espera então é importante baixar o PicPay mas além de servir pra tudo isso ter todas essas funcionalidades o PicPay também serve pra você apoiar o nosso podcast que é isso que o Jace tava querendo que eu falasse pra vocês porque o Jace é mercenário então pra você apoiar o podcast você vai abrir www.jogandocasualmente.com.br barra PicPay que é P-I-C-P-A-Y e aí você vai ser redirecionado para o aplicativo do PicPay pra que você possa escolher como você quer contribuir com a gente ali um valorzinho mensal e tem uma outra coisa que você consegue fazer com o PicPay também e esta é inédita eu vou falar isso aqui uma vez porque é um recado do One Time Team então se você tá ouvindo aqui ó parabéns que o pessoal nessa hora aqui ó não tem mais ninguém aqui eu tô olhando aqui ó cadê a galera foi todo mundo embora o professor tá dando recado aqui ó o pessoal deu o horário e começa a levantar e ir embora então é o seguinte você que tá ouvindo aí você deve saber que nessa semana São Paulo virou um caos porque alagou o negócio inteiro onde nunca alagava alagoa foi inovação o prefeito lançou novos alagamentos em São Paulo então tá tudo um caos lá e foram afetados também pelo alagamento nossos amigos do jogo velho então a galera do jogo velho podcast que faz a revista jogo velho enfim eles foram muito prejudicados com isso porque onde eles guardam lá o galpão deles das revistas entrou água tudo lá estragou um monte de coisa então se você puder acessar aí o site do jogo velho e também dar uma ajuda pra eles através do PicPay eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda e se você não conhece o jogo velho tá perdendo muito tem que conhecer tem um podcast é muito massa tem o podcast TV de tubo deles também que é muito massa fala sobre os programas de TV antigos séries, filmes é muito interessante mesmo se você não gosta muito dessa época dos anos 90 80 assim mesmo assim é interessante você ter conhecimento é bacana é um conhecimento geral interessante que vai gerar no mínimo conversas legais com seus amigos numa mesa de bar então o site é jogovelho.com.br jogovelho velho escrito errado mesmo V-E-I-O jogovelho.com.br acessa lá tem todos os podcasts tem as revistas você pode comprar as revistas também pra ajudar os caras não precisa doar dinheiro pra eles se você quiser comprar as revistas tem revista do Pokémon saiu, acabou de sair especial de Pokémon aí é massa e os caras são muito gente boa é isso aí tem as revistas tem o podcast tem o Caio Han tem um monte de coisa mano o que você imaginar tem lá e é da hora tem o Ex-Tassaca tem a Sora Barbosa e tem o Itluxianca também que participou recentemente Sora Sora é destaque Sora é destaque abraço Sora Sora queremos você aqui Sora do Digimon isso aí então eu quero pedir pra que você ouvinte caso você tenha percebido que a gente esqueceu alguma notícia interessante do seu ponto de vista envie pra gente uma crítica xingando a gente em contato arroba jogando casualmente ponto com ponto br ou então no nosso grupo do Telegram t.me barra jogando casualmente entra lá xinga a gente porque a gente vai ter o prazer de ler o seu texto suas mensagens e ter você no nosso grupo eu quero fazer uma reclamação aqui reclame aqui por favor quero fazer uma reclamação reclamação ultra jovem é o seguinte agora em 2020 existe uma tecnologia que tá ficando cada vez mais comum que é o Contactless se você é jovem não sabe o que significa isso é o pagamento por aproximação utilizando o cartão de crédito ele tem um chip dentro do cartãozinho plástico e quando você encosta na maquininha ele já passa todas as informações que tem que passar ali via NFC que é Near Field Communication que é comunicação por campo próximo e aí ele pega as informações do cartão e já se for menos de 50 reais não precisa colocar nem a senha é super fácil e essa tecnologia veio pra facilitar e transformar a venda em cartão que era uma coisa amorosa e uma coisa mais rápida não é amorosa é morosa isso que eu ia falar é e também não tem nada a ver com o ministro e aí o que que tá acontecendo agora tem uma reclamação séria a fazer porque tem muito local que a pessoa não tem escolaridade o suficiente pra saber como usa uma máquina de cartão e aí o que a pessoa faz é estende a mão pra pegar o cartão da sua mão pega o seu cartão e aí você confiando que o ser humano vai inserir o cartão na máquina pra você ter que pôr a senha não a pessoa vai e passa o seu cartão com o contactless aproximando na maquininha sem você tá vendo nada quando você vê quando você vê a pessoa passando o seu cartão e aí se tava errado você não tem como conferir o valor você vai saber quando sai no papelzinho e não só isso como aí você vai se ver obrigado a pedir o papelzinho que é uma coisa que eu pra proteger a natureza e as tartarugas eu não faço então sempre que eu passo o cartão eu não pego o papelzinho e aí eu fico também obrigado então além do cara invadir a minha privacidade mexendo a minha conta corrente passando o cartão sem eu nem tá vendo nada ele ainda me obriga a retirar o papelzinho e matar uma baleia ou um bichinho da água aí que é um negócio que eu sou contra então tá aqui a minha reclamação que os caras tem que dar a máquina pra você e você encosta o seu cartão esse é o procedimento correto natural ético e moral caramba mas esse papelzinho é feito de canudo por acaso? ah mas você sabe que tudo vai parar no ar né mano todos os nossos lixos vai pro mar onde você acha que vai o lixo? pô mas o lixeiro tá despejando o lixo no mar agora que eu não tô sabendo tá? você não sabia disso aí? tá? é assim que o canudo chega lá só que você acha que os caras vão lá os caras selecionam então você acha você acha que os caras vai lá no lixo pega só o canudo pra jogar no mar não joga tudo né cara aliás eu queria fazer já que a gente tá falando um monte de coisa aleatória aqui quero mencionar o Dan Donato do Cocomelo Shop que ele falou um negócio pra mim aqui muito engraçado que ele chama o Nintendo Friend Code de NFC Near Field Communication que não faz sentido nenhum abraço Dan Donato você está ficando louco você não faz sentido você está cancelado isso então a gente vai ficando por aqui até o próximo episódio falou um abraço tchau 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 Tchau